Então pessoal, nós vamos precisar de duas latas de leite condensado, dois saquinhos de coco ralado queimado de cem gramas e duas colheres de sopa de manteiga. Esse coco aqui, ele já vem queimado, tá? Ralado e queimado, mas você pode também estar queimando em casa. Você compra aquele do branquinho, né? E põe lá no fogo, na panela no fogo e aí só deixar ele ficar moreninho. Então, bora lá pro próximo passo. Então pessoal, nós vamos colocar as duas latas de leite condensado. Segunda. Pronto. Aí a gente, na receita aqui, a gente vai pôr só um saquinho de coco. O outro saquinho a gente vai usar pra enrolar ele, tá bom? Então a gente coloca o saquinho. E as duas colheres de manteiga. Aí a gente vai mexer, vai misturar tudo. Ó, aí ele vai ficar assim. Aí a gente vai levar o fogo. Já já eu volto pra mostrar o ponto pra vocês. Ó, pessoal, como eu coloquei no fogo e agora eu vou mexer sem parar, tá? Vou mexer pra manteiga derreter, né? E pra não deixar grudar no fundo da panela, tá bom? Já já eu volto pra mostrar pra vocês o ponto que ele vai ficar. Ó, pessoal, já começou a ferver. E eu não posso parar de mexer pra ele não grudar e não queimar, tá? Ele vai ficando escurinho, ó, bem moreninho. Vai ficando uma cor bem bonita. Então eu vou continuar mexendo aqui. Já já eu volto pra mostrar pra vocês aí realmente o ponto final, tá bom? Até daqui a pouquinho. Ó, pessoal, então esse aqui é o ponto, tá? Pra tirar ele, pra pôr pra gelar. Tá vendo que ele começou, ele tá soltando o fundo da panela? Ó. Então é esse ponto aqui, ó. Tá? Aí eu vou, agora eu vou tirar. Vou pôr numa travessa de inox. E vou pôr pra gelar, tá bom? Ó, pessoal, então eu coloquei numa travessa de inox. E agora eu vou levar pra geladeira. Até esfriar, tá? Pra mim vir enrolar pra vocês verem. E agora eu vou levar pra geladeira. Então, pessoal, o resultado final ficou assim. Esse docinho é uma delícia. E faz muito, muito sucesso nas nossas festinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se inscrevam no canal. E até a próxima receitinha. Tchau. Tchau.